Música Aconteceu nesta quarta-feira uma reunião para apreciação de projetos da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. O deputado e presidente da Comissão, Renato de Castro, do União Brasil, explicou o objetivo principal da comissão, que tem como titulares, além do presidente, mais 12 deputados. A Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças, assim como o próprio nome diz, ela trata daquilo que é o orçamento do Estado de Goiás. Toda a parte da tributação do Estado de Goiás também é votada e discutida aqui nessa comissão antes de ir para o plenário. Obviamente que essas matérias de tributação, elas têm que ter origem no executivo e assim que chega aqui na casa, elas vêm para a Comissão de Orçamento e Tributação. Aqui elas são distribuídas para os deputados, são amplamente discutidas, melhoradas, propostas algumas mudanças e assim que são relatadas, elas vão para o plenário que aí vai dar a voz final aprovando ou não aprovando a matéria. Durante a reunião da comissão que aconteceu hoje, foram distribuídos ao todo sete processos, sendo eles quatro da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, um da Governadoria, um do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ainda um do Tribunal de Contas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto